É uma honra para mim ceder a palavra a um homem impecável, honesto, íntegro, que durante os últimos anos tem zelado pelo bem-estar de todo o povo de Água Azul. Com vocês, nosso candidato ao governo do Estado, Sr. Ezequiel Basurto! Ezequiel! Obrigada! Obrigado! 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 Queridos eleitores, eu tenho certeza de que com esse apoio, novamente conseguiremos a vitória, senhores! Esta campanha que se inicia hoje será um sucesso. Meu único objetivo é alcançar a paz e a segurança em todos os municípios. Juntos, encabeçaremos uma nova etapa na transformação política deste Estado! Por favor, meu amor, você tem que ficar calmo. É você quem está histérica. Fica calma, por favor. E como não posso ficar histérica se atentaram contra a sua vida? Atiraram em você, Ezequiel. Pensei que estivesse morto. Eu sei, mas não aconteceu nada. E como é que eu ia saber que você estava com o colete à prova de balas? Hein? Se saber que uma coisa assim podia acontecer, deveria ter me prevenido. Quem esteve a ponto de morrer fui eu, mas de infarto. Deixa eu examiná-lo, Sr. Ezequiel. Tá, tudo bem. Ah, Deus meu! Olha o hematoma como ficou! Fica calma, isso não é nada. A pessoa por trás de todo este atentado é um assassino profissional. Já notificamos o delegado Álvares sobre o que houve. Ele pediu que nos desculpássemos com vocês por não resolver esse assunto pessoalmente. É que ele está resolvendo um assunto pessoal. E o que pode ser mais importante que isto? A senhora Monserrat Mendonça sofreu um acidente e está no hospital. O que? Virgem Santíssima! O que aconteceu com a minha sobrinha? Diga, por favor, que ela está bem. Não estou a par dos detalhes, senhora. Ai, que bom que não te aconteceu nada, meu amor. Eu vou correndo para o hospital. Não, 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 não. Você não vai sair daqui. A segurança está toda aí fora. O que? Você ouviu que a Monserrat está no hospital? Como é que eu vou ficar aqui? O Pedro Medina está por trás de tudo isso, Carlota. E nossas vidas estão correndo perigo. Quando esse infeliz souber que eu não estou morto, pode matar você. E isso de maneira nenhuma eu posso permitir. Por isso, não vai colocar os pés fora desta casa. E acabou-se essa discussão. Agora, por favor, deixa eu examiná-lo. Está bem claro. Senta aí, Carlota! Pode entrar. Está aberta. Que novidade você tem? Eu já fiz o serviço que você pediu. O Ezequiel está morto. Muito bem, Escorpião. Você acabou de dar a Josefina... O Monstro Valverde. Alguns dias mais de vida. Pedro, não se atreva a machucá-la. Se continuar se comportando direito, como até agora, não vai haver nenhuma necessidade de se fazer nada... com o Monstro. Tá? Só te aviso que não penso em matar mais ninguém. Não em seu nome. Olha, seu idiota. Escuta bem. Sou eu quem decide o que você faz. E o que você não faz. E você, de jeito nenhum, pode se negar a obedecer. Porque são minhas ordens, idiota. Essas são minhas ordens! Mantemos contato. Escorpião. Não, não vámos presumindo.